A pandemia do novo coronavírus vai provocar uma recessão global em 2020 com uma contração econômica estimada em 3%. O Fundo Monetário Internacional ainda alertou que há um grave risco de piorar. O isolamento da população para evitar contágios e a consequente paralisação da atividade econômica reduzirão o crescimento de maneira dramática, com impacto maior nos países em desenvolvimento. O boletim do FMI, Perspectivas da Economia Mundial, recebeu o título de O Grande Confinamento. Isso faz com que o Grande Confinamento seja a pior recessão desde a Grande Depressão e muito pior do que a crise financeira global. Supondo que a pandemia diminua na segunda metade de 2020 e que as ações políticas adotadas em todo o mundo sejam eficazes na prevenção da propagação das falências. Perda prolongada de empregos e tensões financeiras em todo o sistema, projetamos que o crescimento global em 2021 se recupere para 5,8%. Para os Estados Unidos, maior economia do mundo, o FMI projeta uma recessão grave, com queda de 5,9% do PIB este ano e uma recuperação de 4,7% em 2021. Segundo as estimativas, apenas China e Índia vão escapar da recessão este ano, mas com crescimentos mínimos. A contração do PIB será aguda na América Latina e Caribe, de menos 5,2%. Para o Brasil, a expectativa é de queda do PIB de 5,3%.